Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda do canal Feio e Fé na Cozinha e hoje a receita vai ser de rosquinhas deliciosas, os famosos donuts americanos e os ingredientes são meio quilo quinhentos gramas de farinha de trigo dois ovos inteiros quatro colheres de sopa de açúcar uma xícara, 240 ml de leite morno duas colheres de sopa de manteiga ou margarina um sachê de fermento biológico seco de 10 gramas uma colher de sopa de essência de baunilha e uma colher de chá de sal opcional para quem quiser fazer uma cobertura e decorar eu indico utilizar a cobertura fracionada ao invés do chocolate nobre porque a cobertura é bem mais prática é só derreter e decorar eu vou utilizar a cobertura fracionada blend que é um chocolate meio amargo com chocolate ao leite e a cobertura branca e os confeitos é a sua preferência aqui eu tenho granulados de vários tipos e você pode simplesmente passar somente no açúcar de confeiteiro tá bom primeiramente vamos colocar os ovos numa vasilha agora a gente bate aqui um pouquinho vamos colocar o açúcar e misturar agora eu vou colocar a margarina que eu derreti o leite o leite tem que estar morno não pode estar muito quente se não mata o fermento a essência de baunilha agora mexe agora vamos colocar o fermento para ele começar a agir agora vamos mexer e deixar uns dois três minutos aqui paradinho para o fermento começar a ativar eu vou misturar o sal na farinha de trigo agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos e mexendo vou colocar aqui a metade mexer bem agora vamos pôr o restante da farinha agora nessa parte nós vamos ter que sovar a massa quem tiver a batedeira planetária pode colocar na batedeira quem não tiver pode sovar com as mãos tá eu coloquei a minha massa na batedeira e vou deixar ela sovando por uns cinco minutinhos já sovei a minha massa olha como a massa ficou gente olha bem soltinha tá vendo tá bem soltinha das mãos então agora eu nem vou tirar daqui dessa vasilha da batedeira vou deixar aqui vou cobrir com plano e colocar dentro do forno desligado só para ela crescer o tempo de crescimento depende de cada região as regiões mais quentes cresce mais rápido se você mora no local mais frio vai demorar mais mas normalmente é por volta de 30 a 40 minutos mas para ter a certeza eu sempre uso a dica do copo com água que é você pega um copo com água um pedacinho de massa faz uma bolinha e coloca no copo a bolinha vai descer até o fundo quando a massa tiver boa já tiver crescida a bolinha vai subir então já já eu volto para mostrar para vocês pessoal a massa já cresceu olha como a bolinha subiu tá bem aqui acima da água tá vendo olha como fica então agora vamos preparar a massa coloquei a massa aqui na bancada joguei um pouquinho de farinha para não grudar e agora a gente vai abrir a massa com um rolo com a garrafa da maneira que vocês preferirem eu vou cortar massa aqui ao meio que eu vou abrir metade tá pessoal eu já estiquei bem a massa não pode abrir muito fina tem que ser nessa espessura de um centímetro aproximadamente não pode ser muito fina tá agora vamos cortar a massa eu vou cortar com esses cortadores de biscoito ele tem dois lados eu vou usar o lado liso e esse aqui que eu escolhi é de sete centímetros e meio aproximadamente quem não tiver um cortador pode ser com a boca do copo então agora é só apertar aqui bem assim ó agora é só fazer com a massa toda tá muito fácil agora é só ir puxando aqui a massa que sobrou ó e retirando ó e o restante a gente abre novamente e faz tudo de novo agora para cortar o centro da rosquinha tem que ser um cortador menor de dois a três centímetros então eu vou fazer com esse bico aqui de confeiteiro eu vou fazer com o fundo dele tá vocês podem utilizar qualquer tipo de tampinha de refrigerante de leite dá para cortar com qualquer dessas tampinhas agora é só fazer aqui o centro ó mas assim marca ó bem fácil né só tirar aqui a bolinha do centro fazer outro aqui para vocês verem assim ó muito fácil né gente ó vou fazer com todas e já volto pessoal eu fui fazendo as rosquinhas e colocando em tabuleiro todo enfarinhado para não agarrar não grudar massa ou você pode também colocar um papel manteiga tá bom agora eu vou deixar ela crescer só mais um pouquinho para começar a fazer a fritura pessoal eu coloquei o óleo para esquentar em uma panela no fogo médio não pode ser um óleo muito quente senão ele fica cru por dentro e aqui ao lado eu coloquei um escorredor com papel para ir colocando os que tiverem fritos eu deixei crescer um pouquinho e vou colocar aqui tá para ir fritando eu vou colocar só esse aqui primeiramente para fazer um teste já tá ficando douradinho aqui na parte de baixo tá vendo ó agora eu viro não precisa fritar muito vou abaixar o fogo que tá ficando bem dourado porque senão doura muito por fora e fica cru por dentro olha isso pessoal que rosquinha mais linda vou tirar aqui e vou deixar escorrendo ó vou colocar aqui mais que é bem rápido ela frita bem rápido por isso tem que deixar o fogo mais baixo para não ficar cru olha isso gente que lindas que estão ficando eu vou fritar todas logo tá vocês podem pegar assim que fritar e colocar no açúcar de confeiteiro ó fica muito bom também olha que maravilha pessoal já derreti o chocolate tanto branco quanto ao leite com o amargo tá eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas mas você pode derreter no banho-maria você pode banhar as rosquinhas aqui assim no chocolate puro derretido ou pode colocar um pouquinho de creme de leite para ele ficar um pouco cremoso aí é a gosto eu vou colocar só um pouquinho de creme de leite aqui vou fazer nos dois tá assim é uma ganache com creme de leite vira uma ganache pessoal rendeu aproximadamente 20 rosquinhas vou pegar aqui uma rosquinha e agora é só banhar aqui ó olha isso agora vou colocar ela aqui e agora é só colocar os confeitos tá da sua preferência mas tem que colocar na hora que a ganache está molinha ainda para grudar bem olha que gracinha gente olha que lindo que fica gente fica uma gracinha agora eu vou banhar aqui no chocolate branco é bem fácil ó olha que maravilha agora esse eu vou pôr outro tipo de confeito ó aí vai dar criatividade cada um né pessoal quem quiser pode colorir com corante alimentício para chocolate tá olha pessoal vou fazer um rosa esse corante que eu estou utilizando é corante para chocolate é esse corante aqui eu estou usando vermelho só coloquei um pouquinho para ele ficar rosa agora é só passar aqui ó que lindo esse rosa olha que lindo que vai ficar esse gente pessoal olha que coisa mais linda que fica quanto mais confeitar mais bonito fica né mas esse também só com açúcar de confeiteiro também é uma delícia fica muito bom eu fiz com confeitos variados para vocês terem ideias tá bom e vocês podem fazer de qualquer cor é só colorir o chocolate branco eu vou pegar um aqui para cortar e mostrar para vocês como ficou a textura que maravilha olha isso não ficou cru ó bem fofinho deixa eu provar aqui hum hum olha isso aqui por dentro gente que maravilha hum derrete na boca vou pegar um aqui de chocolate maravilhoso olha que lindo gente ele está bem fresquinho acabei de colocar ainda o chocolate está bem mole a ganache mas eu vou morder aqui para experimentar e mostrar para vocês hum olha que maravilha olha por dentro gente como está bem assadinho e a fofura dele que delícia tá bom demais gente que massa perfeita aqui só mais um para vocês terem a noção olha gente parti assim bem assim rasgado para vocês verem a fofura dessa massa muito bom mesmo pessoal então espero que tenha gostado dessas rosquinhas deliciosas essa massa fofinha sequinha muito gostosa eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e no final do vídeo também outras receitas deliciosas do canal tá então se gostaram se inscrevam no canal é de graça quem já é inscrito meu muito obrigado continue deixando as suas dúvidas e seus comentários que eu vou estar sempre lá respondendo a todos ativem o sininho para continuar recebendo as receitas que eu faço para minha família e amigos e divido com vocês deixem seu joinha seu like para o crescimento do canal quem estiver assistindo pelo facebook curta e siga nossa página e pelo instagram e tiktok também feifé na cozinha então tudo de bom para vocês muito obrigada e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri